Abra sua Bíblia aí ou acessa no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 5, a versão que eu vou ler aqui é Ara, Ara não, é Ara mesmo, Ara, Mateus capítulo 5 versículo 14, hoje eu quero pensar com você, esqueci das crianças, você que nos visita, nós temos um culto infantil, todas as sextas-feiras também, a Tia Daíza já está lá com algumas crianças, estou vendo minha sobrinha querida ali, se você quiser levar seus filhos, seu neto, sobrinho lá para o culto infantil, você pode levar lá, que vai ser mais intencional, mais proveitoso para eles lá, para elas, beleza? Primeiro encontro de 2024, quem estava com saudade do encontro recarga, levanta a mão, não é de boca para fora não, eu estava com saudade de estar aqui com vocês, saudade, duas semanas a gente está junto aqui, Natal, Ano Novo, aquelas festas, um ótimo Ano Novo para você e eu quero pensar com você hoje em propósito, em 2024, um ano com propósito, uma vida com propósito. Você já pensou nisso para esse ano? Qual o propósito? Como é que você quer viver esse ano? Qual o propósito da sua vida? No último encontro nós conversamos sobre os planos, planejamento, como é que é, enfim, como ter um ano abençoado, o que você pensou? Quando você pensa na sua vida, qual o propósito da sua vida? Por que você nasceu? Por que você não morreu no parto? Por que você está aqui hoje? Por que você está prestes a viver mais um ano? Por que você nasceu na sua família? Por que você não nasceu milionário igual o filho de milionários aí? Você já teve essa crise? Eu já tive alguns anos atrás. Por quê? Por que eu nasci filho de pastor? Por que eu nasci, enfim, qual o propósito da minha vida? Qual a vontade de Deus para a minha vida? E como a palavra de Deus tem resposta para tudo, para todos os assuntos, para todas as dúvidas, eu encontrei na palavra de Deus resposta para essa minha crise, vamos dizer que uma crise existencial. Qual o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida? são perguntas que a gente pensa, faz, que precisam de respostas e eu quero convidar você a meditar, pensar, quero trocar com você sobre respostas nesse texto aqui, que está, deixa eu vir aqui para não derrubar essa mesa? Que está lá no Sermão do Monte, registrado no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 14 ao 16. Acompanha comigo aí, por favor. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia, ilumina a todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as tuas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Respostas para o propósito da nossa vida, como cristão, como discípulo de Jesus, eu quero destacar aqui, colocar a luz em três respostas. A primeira está muito clara. O propósito de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para que você viva um 2024, é que você seja luz. Deus deseja que você seja luz. Olha o versículo 14 de novo. Jesus está falando ali, imagina Jesus sentado no monte, uma multidão, vocês aqui. E Jesus dizendo para você assim, você é a luz do mundo. Repete comigo. Fala assim, eu sou a luz do mundo. Vamos lá, um, dois, três e? Mais forte. Vamos lá. Eu sou a luz do mundo. Jesus fala que a luz do mundo. Por esse mundo que habita na escuridão. E a escuridão é ruim demais, não é? Fala a verdade. Você já ficou sem luz? Lá no Lameirão Rio da Prata, de vez em quando acontece. sem luz. Sem luz. Vários tempos sem luz. Você já que dirige, já saiu dirigindo em uma estrada muito escura, já apagou o farol para você ver como é que fica. Dá nervoso, porque você não vê nada. Tiraram o meu som. Parece que tivesse acabado a luz do microfone, também deu um susto. Me perdi, claro. Enfim, nós não fomos criados para viver nas trevas. nós fomos criados para viver na luz. Luz. Luz do mundo. Aí Jesus fala assim, ó. Vós sois a luz do mundo. Aí ele começa... Olha o que ele diz. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Parece uma afirmação muito lógica. Para para pensar, imagina comigo. Tudo escuro. Uma cidade sobre o monte. Qualquer luzinha que acende, dá para ver. Você mora... Eu moro num lugar cercado de morro. A gente vê... À noite... À dia e dia você quase não vê casa direito. Mas de noite você vê uma luzinha lá em cima do morro. Qualquer vela que se acenda, dá para ver de longe, no meio da escuridão. Jesus está dizendo assim, ó. Você é a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Entenda que Jesus está dizendo assim, ó. Eu criei vocês para iluminarem o mundo. O meu propósito ao te criar é para você iluminar. Não é para ser um crente como eu e você a gente conhece muito, espero que seja você, que é um crente, a gente costuma dizer 007, né? Agente secreto. Que ninguém sabe. Ah, fulano, é cristão. Fulano, cristão? Não, não sei isso não. As pessoas que te conhecem sabem que você é cristão? Olha o versículo 15. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos que se encontram na casa. Presta atenção. Jesus está falando assim, ó. Você é a luz do mundo. Não se pode edificar uma cidade sobre o monte sem que ela seja percebida. Não se acende uma vela, uma candeia para se colocar embaixo de um alqueire, mas no velador e assim ilumina toda a casa. Entenda o que Jesus está dizendo. A alqueire era um vaso, não sei que, de repente, na tua tradução, as traduções mais novas, vai trazer vasilha, enfim, mas pensa que, o seguinte, a alqueire era um vaso de medir cereal na época, um vaso de barro, um vaso que era opaco, que a luz não passava. Aí Jesus fala assim, ó, não se acende uma vela para colocar debaixo do alqueire, mas no velador. Velador era um, pensa num, sei lá, algo no teto da casa, mais alto da casa, que se colocava a vela para iluminar toda a casa. Não é para colocar a luz, não é para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, para que ilumine toda a casa, todos dentro da casa. O que Jesus está dizendo com isso? Eu não criei você para ficar escondido, eu criei você para que todos vejam a luz que você é. o propósito de papai ao te criar é que você seja uma luz que ilumine, que dissipe as trevas. não é para ficar escondida, porque naquela época não se apagava a luz, usava o alqueire para diminuir. Ah, está na hora de dormir, vamos botar as crianças para dormir aqui, tal, ou se o que, colocar o alqueire de uma forma que diminuía a luminosidade do ambiente. A luz não era para apagar. Deus criou eu e você para sermos luzes, luz do mundo. Deus, Jesus não está dizendo aqui que você tem que ser alguém para, ah, novelador, para aparecer, para todo mundo te ver, para você, não, não é isso. É para que vejam a luz que há em você. Paulo, lá em Filipenses, ele diz assim, ele fala que nós somos luseiros no mundo. A palavra grega que Paulo usa para luseiros é fósteres, ou fóster, que é a mesma palavra usada na Bíblia que foi traduzida nos astros solares, astros luminosos, sol, lua, estrela. Jesus é chamado de o sol da justiça. Você sabe que a estrela e a lua ela não tem luz própria, ela reflete o quê? Vamos lá, aula de geografia, vamos lá, a estrela e a lua ela não tem luz própria, você sabia disso? Elas refletem a luz que vem do sol. Jesus é o sol da justiça. Nós, Paulo fala assim, vocês são luseiros, vocês são estrelas, ih, pastor, eu sou estrela mesmo, não é isso não, vocês são, vocês têm que refletir a luz do sol para iluminar. deu para entender? Você precisa refletir a luz de Jesus e iluminar. Esse é o propósito de Deus de criar. Refletirmos a luz de Jesus por todos os lugares que a gente passar. E eu pergunto para você, as pessoas que te veem, as pessoas que têm contato com você, elas veem essa luz de Jesus refletida na sua vida? no seu falar, no seu agir, no seu reagir, no seu estilo de vida, nas suas prioridades. Você tem sido luz? Eu pedi para você falar aqui, eu sou a luz do mundo. Você pode dizer isso com toda sinceridade? Você é a luz do mundo? Pensa. que é para para pensar. Eu já falei algumas vezes sobre isso aqui, mas eu quero que você pense comigo. Cada dia que passa, cresce o número de igrejas. Consequentemente, teoricamente, cresce o número de cristãos. Só que o mundo vai cada vez de mal a pior. Por que que isso acontece? É uma conta que não fecha. mais igrejas, mais cristãos, mais líderes, mais assalto, mais homossexualismo, mais... esqueci o nome, separação, não, divórcio, mais suicídio, não bate. O que que está acontecendo? Fala. As luzes estão iluminando? as luzes estão ofuscadas. Ofuscadas pelo quê? Alqueires. O que que a gente pode chamar de alqueire contemporâneo hoje? Fala, quero ouvir você. O que que ofusca a luz dos cristãos? Não estou o silêncio. O que que ofusca a luz dos cristãos? Fala. Pecado? Sim? Alqueire. Abafa. Ofusca. Distrações? falta de prioridade para o que é prioridade? Ofusca. Ficar olhando a vida dos outros e a vida passando? Ofusca. Pensa na sua vida. Qual alqueire que você precisa tirar? O que que está ofuscando a luz de Jesus que há em você? Porque você precisa começar esse ano decidindo isso eu quero retirar. Isso está atrapalhando, está na frente da luz. Isso eu preciso tirar da minha vida. Isso eu preciso retirar. Cara, não estou conseguindo, Senhor me ajuda, tira, tira da minha vida isso. Isso está atrapalhando a tua luz brilhar na minha vida. Você já ouviu isso de alguém? cara, você é luz. Quem já ouviu isso falar? Levanta a mão. Cara, você é luz. Uma vez eu escutei isso e fiquei pensando assim, glória a Deus por isso. Cara, você é luz. Hoje é sei. Ontem de ontem, ontem, eu fui acampar com os amigos. Fui de forma intencional. porque eu e minha esposa, a gente não gosta de acampar. Ficar em barraca, chuva, lama. Eu escutei de uma das pessoas que estavam lá com a gente, pessoas que não são cristãs, tinham duas só, uma que eu batizei há pouco tempo, outra que eu estou sendo intencional. Ela falou assim, cara, impressionante, eu já acampei com eles outras vezes. é impressionante como é que a presença de vocês mudou o ambiente. Eu vou entrar em detalhe para não expor, mas mudou o ambiente. Eu, quando eu escutei aquilo, eu falei, obrigado, senhor. Gente, não tem como. Pensa numa escuridão. Eu cheguei pensar hoje, até a gente apagar tudo aqui, para a gente fazer um negócio para ilustrar bem. Apaga aí, pessoal, apaga a luz aí, por favor. Apaga tudo aí. Pessoal da internet vai ficar um pouquinho escuro agora, não caiu não, espera um pouquinho, vai voltar, tá? Apaga tudo, vai, apaga. Por favor. Já está entrando no celular dele, lá para apagar a luz do tempo, ele apaga o celular, vai lá. Apagou tudo, tem uma luz atrapalhando lá atrás lá, mas beleza. Ok, a luz também está aqui, fica quietinho você. Deixa eu ver quem está lá atrás, espera aí. Alguém daí de trás acende a lanterna do celular aí, por favor. Olha lá, olha lá. Não, abaixa aí, vai, olha lá, vamos lá. Acende alguém daqui, por favor, ganha a lanterna do celular aqui. Acende todo mundo a lanterna aí. Vai. pode balançar se quiser, fica legalzinho, vai. Olha o ambiente. Bota em você assim. Olha para trás, quem está aqui na frente, olha lá, olha para trás, olha lá, olha lá. Faz a neve, por favor. Você percebe que a luz, você percebe, é claro, a luz, ela dissipa a escuridão. A luz, ela tem que fazer diferença no lugar onde ela está. Não tem como, está escuro, e se acendeu uma luz, e ser imperceptível. se você chega num local, e a luz que Jesus diz para mim, para você, você é a luz do mundo, não é perceptível, é porque não existe luz em você. o primeiro que acendeu a luz lá atrás, todo mundo viu a luz. As pessoas que estão ao seu alcance no campo de visão, seja perto, seja longe, seja presente, seja em rede social, elas veem a luz de Jesus na sua vida? Não precisa responder, pensa e seja muito sincero. O propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, é que nós sejamos luzes. É que você ilumine por onde você passar. É que o mundo que vive o império das trevas, que as trevas imperam, que a luz de Jesus dissipe essas trevas. Aí, o que a gente acabou de fazer aqui, acendeu um, acendeu outro, quando acendeu tudo, ficou claro o ambiente. Você consegue imaginar um mundo onde a luz de Jesus predomina? Você sonha e ora por isso? Você para para pensar, pô cara, que mundo que a gente vive, mundo difícil, cara. tanta violência, tanta roubo, tanta injustiça, tanto, mais o que? Fala. Desigualdade social, tanta, tudo isso é escuridão. Se eu e você acendermos a lanterna do celular, a luz de Jesus brilhar, essa escuridão do mundo vai ser dissipada. Então, quem é que vai iluminar o mundo? eu e você. Você, vocês, são as luzes deste mundo. Amém? Entendeu bem o que Jesus quis dizer? Vocês são luz para este mundo. olhem o versículo 16 de novo, por favor. Segundo propósito, resposta que a gente encontra aqui. Vós sois a luz do mundo, foi mal, vamos lá. Assim, também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Pensa aqui, deixa o versículo 16 aí, por favor. Não se pode esconder uma cidade sobre o monte e não se acende uma vela colocada debaixo do alquilho, mas no velador, para que todos vejam essa luz. Aí, 16, diz assim, assim, assim como? iluminando o máximo possível. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para você ficar famoso? Para você ganhar um monte de seguidor? Para você, sei lá, viralizar? Para que vejam as vossas boas obras. Deus criou eu e você com o propósito de praticarmos boas obras. O que que são boas obras? Você sabe a diferença de boas obras para as obras boas? Consegue entender? Não. Obras boas glorificam o ser humano. Boas obras glorificam a Deus. Ah, vou fazer um negócio aqui. Caraca, que maneiro. Poupa, mas todavia, parceiro, cara, que cara, que coração, né, cara? Que, é, obra boa. Boas obras glorificam a Deus. Quando você faz algo para glorificar a Deus, quando você faz algo por alguém para que o nome de Deus seja glorificado, você alcança, você cumpre com o propósito de Deus para a sua vida. Você tem oportunidade de praticar boas obras todos os dias? Pensa. Claro que tem. Você pode ajudar uma senhora a atravessar a rua? Você pode, de repente, pagar um algo, um almoço para uma pessoa que está passando fome na rua, que não tem que comer? Você pode compartilhar algo que você tem e dizer, dá para a pessoa assim, meu querido, minha querida, Deus mandou te dar isso aqui. Isso aqui é presente de Deus para você. Pô, muito obrigado. Agradeça a Deus, porque foi Deus que colocou no meu coração o desejo de te dar isso aqui. Agradeça a Ele. Aí, quando uma pessoa agradece a Deus por algo que você fez, o nome dEle está sendo glorificado. As boas obras fazem parte do propósito de Deus para a minha e para a sua vida. eu já contei aqui uma vez que a gente fazendo uma vez um recarga em ação, aí eu tive eu e um grupo, a gente chegou, eu lembro, cara, dessa cena, uma senhora carregando, acho que era um papelão gigante, não sei de que que era, mas a senhora carregando papelão, um monte de bolsa carregando papelão e para a minha surpresa o papelão era para o cachorro dela. Enfim, a gente conversando com aquela senhora, entregamos comida para ela, roupa e ela contou uma história, uma experiência que ela teve. Pô, isso aqui, uma vez eu estava assim, tal, 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 tal e ela usou essa seguinte expressão, não apareceu um crente para me ajudar. eu nunca tinha ouvido isso. E na hora, ela espera terminar de falar, eu falei, minha querida, como assim não apareceu um crente? Quem faz essas coisas são os crentes, quem ajuda são os crentes. naquela hora eu parei e pensei assim, as pessoas esperam as boas obras dos crentes, dos cristãos. As boas obras precisam ser praticadas por mim e por você. Não adianta você falar, tadinho, tadinha, nossa, que infelicidade, nossa, eu acredito no seguinte, se eu estou na rua, eu passo por alguém e eu percebo que às vezes a gente olha mas não enxerga. Às vezes você vê situações, o dia todo a gente vê isso, tal, mas tem hora, você tem momentos, você reparou que você olha para alguém e você se compadece? Eu acredito que Deus está me dando oportunidade para glorificar o nome dele através dessa situação. e nesse momento eu preciso decidir se eu vou praticar a boa obra ou se eu vou fingir que não vi também. Deus, o propósito de Deus para mim e para a sua vida é que nós pratiquemos boas obras. Lá em Tiago 2, 14, 17, diz assim, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé mas não tem obras? Que proveito, olha. Pode acaso o semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã tiver encarecido de roupa e necessitado de alimento cotidiano e qualquer dentre vós lhes disser ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Jesus te ama meu irmão que Deus te abençoe mas eu estou com fome não quero saber que Jesus me ama eu quero comer a linguagem de amor de Jesus precisa ser materializada em forma de pão cara Jesus te ama isso aqui é prova do cuidado de Deus isso aqui é o Senhor é Deus que está te assistindo Deus mandou eu vir aqui entregar isso aqui para você agradece a Deus vai em paz meu irmão vou orar por você eu não quero oração eu quero comer estou com frio alguém disse que a omissão é um dos maiores pecados que os cristãos cometem omissão eu quando ouvi isso eu falei Senhor eu não quero estar no meio desse bolo eu não quero eu espero que seja seu desejo assim também a fé se não tiver obras por si só está morta Tiago 2 26 porque assim como o corpo sem espírito é morto assim também a fé sem obras é morta as boas obras estão dentro do propósito de Deus para minha e para a sua vida amém você está disposto a praticar boas obras para glorificar o nome de Deus faça isso você vai entender o verdadeiro sentido que quando a gente aprende com Deus na palavra de Deus assim ó que dar é melhor do que receber só quem tem um coração generoso quem pratica boas obras entende o que a palavra de Deus quer dizer que dar é melhor do que receber faça isso ore peça a Deus que te dê oportunidade para que você cumpra com esse propósito para a sua vida também por último terceira resposta que eu encontro aqui nesse texto falamos um pouquinho aqui mas o propósito de Deus para mim e para a sua vida ao nos criar é para que glorifiquemos o nome de Deus olha versículo 26 assim brilhe também a vossa luz de antes dos homens para que vejam as boas obras e batam palma para vocês compartilha curte comenta paz o que para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao vosso pai que está no céu boas obras que eu acabei de falar glorificar o vosso pai que está no céu eu e você fomos criados criados para a glória de Deus amém você está falando um amém sem pensar ou entendeu o que você disse eu e você fomos criados para glorificar o nome de Deus amém o que que é glorificar o nome de Deus você não pode falar amém sem saber o que é o que que é glorificar o nome de Deus o que que é glorificar o nome de Deus exaltar o nome de Deus mais o que entendi estou cansado estou de férias ainda hum o que que é glorificar o nome de Deus o que que eu devo fazer para dar glória para glorificar o nome de Deus é a irmãzinha que dá glória glória a Deus que quase mata todo o sujo do lado é isso isso que é glorificar o nome de Deus já viu tem um tem um deixa pra lá um vídeo engraçado enfim é isso que é glorificar o nome de Deus nossa a irmã da glória olha quanto glória nada contra não tá gente respeito o que glorificar o nome de Deus acompanha comigo aqui joga o texto por favor Hebreus capítulo 1 versículo 3 quero que vocês leiam junto comigo Hebreus capítulo 1 versículo 3 vamos lá vamos naquela versão lá Ele que é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser Ele aqui Jesus na versão que eu anotei aqui tá assim ó o filho Jesus reflete a glória de Deus e mostra exatamente como Deus é Jesus reflete a glória de Deus e mostra exatamente como Deus é 2 Coríntios 4 6 diz assim ó o filho é resplendor da glória de Deus ou seja Jesus é a maior expressão da glória de Deus beleza se Jesus é a maior revelação de Deus para a humanidade olha o que Rick Warren disse eu notei aqui a frase interessante ele diz assim ó há muitas revelações a respeito de Deus que jamais conheceríamos se Jesus não tivesse vindo à terra há muitas revelações a respeito da glória de Deus de Deus que nós não conheceríamos se Jesus não tivesse vindo aqui na terra Jesus veio à terra de modo que pudéssemos entender completamente a glória de Deus nós conseguimos entender ver compreender exatamente completamente a glória de Deus através da vida de Jesus como é que a gente pode fazer para glorificar o nome de Deus o que que eu posso fazer e devo fazer para que a minha vida glorifique a Deus o que uma alma viva por favor responde o que que eu devo fazer boas obras o filho reflete a glória de Deus vocês estão comigo aí gente o filho reflete reflete é de fé forte o filho reflete a glória de Deus se eu quero refletir também glorificar o nome de Deus tem que fazer o que imitar o filho ah eu sabia não falei é beleza obrigado ajudou pra caramba João 8 12 diz assim Jesus disse eu sou a luz do mundo João 8 12 Jesus está dizendo assim eu sou a luz do mundo Jesus está dizendo o texto o texto que a gente leu Mateus 5 14 Jesus diz o que vós sois a luz do mundo Jesus eu sou a luz do mundo aí depois Jesus fala assim você é a luz do mundo está aqui a resposta Jesus está dizendo assim ó seja igual a mim me imita eu vim aqui na terra pra te ensinar pra te mostrar pra ser exemplo pra que você veja escute leia aprenda e coloque em prática eu sou a luz do mundo você é a luz do mundo em seus passos o que faria Jesus siga os passos do nosso mestre Jesus é isso que a gente precisa fazer pra glorificar o nome de Deus imitar Jesus é possível ser igual a Jesus gente pensa é possível imitar Jesus Jesus é nosso alvo nossa meta nosso maior exemplo nosso mestre mestre discípulos olhar pro mestre imitar o mestre é possível imitar Jesus lembra de Paulo quando Paulo fala assim ser de meus imitadores como eu sou de Cristo você imita Jesus as pessoas veem Jesus na sua vida eu estou perguntando se as pessoas veem religião religiosidade as pessoas conseguem olhar pra você caraca Jesus também fez isso cara Jesus também era assim enquanto todo mundo queria escorraçar ele perdoou enquanto todo mundo odiava ele amou ele olhava pra quem estava na margem marginalizado ele ia com seu amor intencional salvar pessoas pessoas Senhor manda fogo do céu nesses miseráveis logo pra acabar com isso Titi eu não vim pra cá pra matar eu vim pra salvar meu filho salvar o meu maior desejo é que as pessoas olhem pra mim e vejam Jesus na minha vida a minha maior ambição aqui na terra é que as pessoas olhem pra mim e vejam Jesus na minha vida não tenho sonho de ser milionário não tenho sonho tem alguns desejos de viajar conhecer outros tenho mas a minha maior ambição aqui na terra é que as pessoas olhem pra mim e vejam Jesus nas minhas ações nas minhas reações nas minhas palavras no meu modo de viver na minha forma de pensar nas minhas prioridades eu sei que eu estou longe disso mas eu desejo ser igual a Jesus eu gostaria que você saísse daqui hoje com esse desejo acreditando que é possível sim imitar Jesus acreditando que o propósito de Deus de Deus ao te criar é que você realmente seja luz que você ilumine todos os lugares as vidas que você tiver contato que você aproveite as oportunidades para praticar boas obras que você glorifique o nome de Deus em tudo que você fizer em todos os momentos que você viver aqui nessa terra esse é o seu desejo eu já contei aqui uma vez uma ilustração uma história de um missionário médico que ele foi no meio da selva na África e ele como médico ele usava o dom a formação dele para levar cura levar consolo amor para tantas pessoas necessitadas remédio e num momento daquele ele ali em missão ele chegou numa aldeia que ele começou a falar de Jesus e para a surpresa dele um nativo chegou e falou assim nós conhecemos esse Jesus ele já esteve aqui com a gente a gente conversou com ele a gente fez amizade com ele a gente está com uma saudade dele e quando os nativos começaram a falar e começou aquela empolgação todo mundo falando lembrando ele me curou ele me abraçou ele cuidou de mim ele e esse missionário percebeu que eles estavam falando de um outro missionário médico que passou pela tribo pela aldeia dele e eles confundiram aquele missionário com Jesus se alguém chegar em algum local e começar a descrever você a sua vida será que alguém pode em algum momento desconfiar pensar em Jesus pensa se fosse possível colocar sua vida num expor sua vida num link sem falar seu nome em algum momento seria citado lembrado Jesus o propósito de Deus ao me criar ao criar você ao nos criar é que nós nos pareçamos com Jesus é para que eu e você refletíssemos a glória de Deus gostaria que você fechasse seus olhos por favor quero orar com você o mundo foi criado para a glória de Deus você está contido nesse mundo a natureza reflete a glória de Deus os céus proclamam a glória de Deus e os seres humanos precisam também da mesma forma refletir a glória de Deus esse é o propósito de Deus para a nossa vida eu gostaria que você de uma forma muito humilde fechasse seus olhos e falasse com Deus nesse momento que você com muita sinceridade Deus trouxe você aqui hoje para falar isso com você não é coincidência foi por acaso que Deus colocou no meu coração de trazer esse recado dele para você o que você precisa fazer o que você precisa ajustar o que você precisa retirar para que a luz de Jesus ela seja ela brilhe ela seja vista na sua vida esquece todo mundo esquece quem está do teu lado esquece teu pai tua mãe pensa em você pensa em você o que que você precisa fazer ou parar de fazer ou retirar para que a luz de Jesus brilhe na sua vida para que pessoas olhem para você e vejam esse é um seguidor de Jesus esse é um daqueles que estiveram com Jesus esse tem meu respeito esse reflete Jesus você deseja isso de verdade fala para Deus você deseja cumprir esse propósito de Deus ao te criar todos estão com os olhos fechados por favor continue com os olhos fechados eu quero orar intencionalmente por você que deseja eu tenho coisas na minha vida que precisam ser retiradas e eu peço a Deus para que tire tudo aquilo que não provém dele tudo aquilo que possa me atrapalhar me distrair para que o propósito dele se cumpra na minha vida na vida do Davi não na vida do pastor na vida do Davi do filho de Deus do servo de Deus discípulo de Jesus que a minha vida glorifique o nome de Jesus que as pessoas vejam em mim a luz de Jesus eu peço isso a Deus constantemente você tem algo que você precisa hoje clamar ao Senhor você está tomando alguma decisão você quer pedir ajuda a Deus para que realmente o propósito dele se cumpra na sua vida enquanto todos estão com os olhos fechados por favor levanta só uma de suas boas eu não quero orar por você o que o outro eu quero orar eu quero orar